Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, 21 de novembro. Eu sou Mauro Lopes e este é o programa Paz e Bem, nosso encontro de número 8, já encontro de número 8, com um tema que me deu enorme prazer de preparar já desde ontem e é um tema, creio que vocês vão gostar, acho que nós vamos ter uma jornada, uma boa jornada juntos ao longo desse nosso breve encontro de todo dia. Como sempre, dois pedidos para começar. Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal Paz e Bem, clica no botãozinho de inscrição e também clica no botão do sininho que tem aí do lado para receber notificação deste e de outros programas do canal Paz e Bem. Logo mais teríamos outros programas também. Faz a mesma coisa na TV 247, se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita na TV 247, tá bom? Qual o tema de hoje? O tema de hoje é mística. Mística. Talvez o mais importante teólogo cristão vinculado à Igreja Católica do século XX, o alemão Karl Rahner, teve um papel fundamental no Conselho Vaticano II, cunhou uma frase que funcionou como uma profecia, mas sobretudo como uma advertência. Ele disse, ou ele escreveu, O cristão do século XXI ou será um místico ou não será um cristão? O cristão do século XXI ou será um místico ou não será um cristão? Eu gostaria de ampliar essa frase do Karl Rahner para dizer assim, O espírita do século XXI, a espírita do século XXI, ou será um místico ou uma mística ou não será espírita? O umbandista do século XXI, a umbandista do século XXI, ou será um místico ou não será umbandista? Um judeu praticante do judaísmo no século XXI, ou será um místico ou não será um judeu praticante do judaísmo? Um budista, uma budista do século XXI, ou será um místico, uma mística ou não será um budista ou uma budista? O ser humano do século XXI ou será um místico ou não será um ser humano? Calma, nós vamos chegar lá juntos nessa nossa breve jornada de hoje. Vou me socorrer, como sempre me socorro de alguém, porque eu sou muito frágil intelectualmente, então sempre busco o recurso de quem sabe mais, de quem fez o caminho, de quem mergulhou na profundeza das almas, da elaboração, da reflexão e da oração, antes de mim e de maneira mais profunda, nessas profundezas. Hoje me socorro de alguém que é muito caro a nós brasileiros e brasileiras, e talvez ao lado de Lula, um dos nomes mais difamados da nossa história, que é Leonardo Boff. Leonardo Boff tem um papel fundamental na história do país, e ao mesmo tempo um homem muito, muito difamado pela direita e pelos fundamentalistas. Trouxe esse livrinho aqui, deixa eu tirar aqui da luz, para vocês poderem ver, ele é branco, então fica um pouco mais difícil. Chama-se Experimentar Deus, a transparência de todas as coisas. Como sempre, na descrição do programa vai ter a referência bibliográfica, se alguém tiver interesse em adquirir depois. O que que falou o Leonardo Boff? Místico vem de mistério. Então, o que que quer dizer esta ideia do mistério? Diz aqui o Boff. E aí, ele fala sobre a fé cristã, mas eu quero ampliar esta definição de mistério para todas as fés, para a caminhada de toda a humanidade. A fé cristã não é uma religião de mistérios, mas de um único mistério. Do mistério da autodoação de Deus à criação, especificamente ao ser humano, como fonte, como verdade e como amor. Urge recuperar a simplicidade originária do cristianismo. Como eu falei, quero ampliar esta definição. Ele está se referindo aqui a Jesus Cristo. É este processo de autodoação de Deus à criação, especificamente ao ser humano, como fonte, como verdade e como amor. Esta autodoação é a pessoa de Jesus Cristo para os cristãos. Mas esta autodoação de Deus, esta autodoação desta energia criadora que reúne e congrega toda a humanidade, é algo que é verificável em todas as dimensões da religiosidade, da espiritualidade e da caminhada da humanidade. Então, a partir desta definição de mistério, mistério, autodoação de Deus à criação, ao ser humano, o que é um místico? O que é uma mística? E esta definição do Boff é maravilhosa. Está aqui. Aquele, aquela, que experimentou Deus, penetrou no reino da mística. A mística não se assenta sobre o extraordinário, essa ideia do misticismo, de algo secreto, não. Mas é a transfiguração do ordinário. O místico, a mística, é aquele e aquela que se faz sensível ao outro lado da realidade. É aquele e aquela que capta o mistério, que se revela e vela em cada ser e em cada evento da história pessoal e coletiva. E o capta, portanto, capta este mistério, porque aprendeu a ser sensível ao invisível dos olhos, mas sensível de coração atento. Vamos lembrar aqui que, dias atrás, num programa nosso sobre o tema do pecado original, nós lemos a definição do Abraham Herschel, um estudioso do judaísmo, em definição de pecado. Para Herschel, o pecado é a insensibilidade. Esta, segundo ele, é a melhor definição da tradição judaica. Então, Boff vai dizer o quê? Que é o místico, a mística é aquele que capta o mistério, porque aprendeu a ser sensível ao invisível dos olhos, portanto, em oposição ao insensível. Então, o místico é aquele que está em oposição à ideia do pecado. Por isso, o místico, a mística autênticos, não tem segredos a contar ou confidências a fazer. Ele vê Deus em todas as coisas, enquanto está sempre em busca de um Deus sempre maior do que aquele que ele já encontrou. Porque Deus perpassa toda a realidade. Pode, por isso, ser percebido e experimentado nas mais diferentes situações da vida e em cada detalhe da vida pessoal e do universo. Experimentar Deus não é pensar sobre Deus, não é fazer teoria sobre Deus. É sentir Deus a partir do coração puro e da mente sincera. Não, nosso coração é puro, nossa mente é sincera, talvez na maior parte do tempo não, mas é este desejo. E a religião cristã e as religiões são expressões de desejo ou não são religiões autênticas, são apenas processos institucionais de dominação. Experimentar Deus é tirar o mistério do universo, é tirar o mistério do universo do anonimato e conferir-lhe um nome, o de nossa reverência e de nosso afeto. Experimentar Deus é desenvolver a percepção bem-aventurada de que na radicalidade de todas as coisas, Deus, universo, pessoa humana, são um só mistério de enternecimento e de amorosidade que irrompeu em nossa consciência. Fez história, ganhou sua linguagem e culminou na alegre celebração da vida. Fico até emocionado. Vou reler o final dessa frase. Experimentar Deus é desenvolver a percepção bem-aventurada de que na radicalidade de todas as coisas, na raiz de todas as coisas, Deus, universo, pessoa humana, são um só mistério de enternecimento, são um só mistério de ternura e de amorosidade que irrompeu em nossa consciência. Fez história, ganhou sua linguagem e culminou na alegre celebração da vida. Portanto, dá para sentir aqui como essa definição perpassa muito toda a humanidade. Está muito além dos limites do catolicismo, do cristianismo e abrange toda a humanidade. Ainda mais. O mistério é tão radicalmente mistério que pode, sem perder sua identidade, fazer-se carne e história. Sem deixar de ser mistério, ele se encarna, ele entra na história, ele se faz história. Ele pode subsistir totalmente num outro diferente dele, diferente dele mistério. Se assim não fora, não mostraria sua onipotência nem seu caráter de mistério. Então, e aqui caminha a contradição da vida, a contradição da existência. Então, sendo vida, ele pode morrer. fazendo-se morte, ele pode viver. Ele pode, sendo impalpável, fazer-se palpável. Sendo invisível, fazer-se visível. Sendo criador, fazer-se criatura. portanto, o místico, o místico, a mística, é aquele que encontra o mistério da criação, o mistério da nossa existência num outro Deus, num outro mistério na pessoa com quem ele encontra, na situação que ele vive, no seu cotidiano, na sua vida. Porque o mistério nada mais é, e aí vamos retomar a nossa conversa do encontro número 3, do programa número 3 sobre religião. O mistério nada mais é do que amor. Porque como definiu São João em sua carta, Deus é amor. se o mistério é amor, toda pessoa, cristão, não cristão, umbandista, espírita, do candomblé, do judaísmo, ateu, ateia, o mistério que é amor está aberto, está disponível, está colocado como uma possibilidade para todo mundo. a meditação, a oração, é uma tentativa de, por um momento, como que capturar esse universo e alimentar nossa vida, ou capturar esse mistério e tornar nossa vida disponível a ele, disponível a nos fazermos místicos e místicas. místico e mística não é alguém de coisas misteriosas, místico e mística é alguém que caminha na vida nos passos do amor. Para nós, cristãos, místico e mística, naquela definição de Karl Rahner, é aquele que segue os passos de seu mestre Jesus. Vamos terminar, então? Os passarinhos já começam a cantar. Hoje, fiz uma pequena alteração aqui no uso da captação da imagem do som. As pessoas reclamaram que estava, algumas pessoas reclamaram que estava muito baixo. Me digam depois se o programa de hoje ficou num volume um pouco melhor. Mas acho que dá para ouvir o som dos pássaros. Eu estou ouvindo lá no fundo, acho que não dá para vocês ouvirem o som ou a música do mar. Mas vamos mergulhar, então, no mistério. Vamos nos abrir a possibilidade de sermos um místico, uma mística no segmento do amor. Vamos fechar os olhos. Espinha ereta, coração tranquilo. mergulhar no mistério quer dizer tentarmos nos esvaziar para que sejamos tocados e tocadas pelo amor. Vamos silenciar, então. o que vai te agarrar? O que vai te dar? Mamãe que eu te dou Lentamente, vamos abrir os nossos olhos. Oi. Estamos juntos nesta tentativa de asapalpa delas, sem saber, itateando e buscando sermos buscadores do amor, buscadoras do amor, místicos e místicas no século XXI. Paz e bem. Tchau. 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 Tchau.